O ministro de Minas e Energia, Edson Lobão, participou hoje do programa Bom Dia Ministro e afastou a possibilidade de racionamento de energia no Brasil. Hoje nós temos um parque térmico considerável que fica o ano inteiro paralisado aguardando uma necessidade, um momento de emergência. No instante em que há esta necessidade, nós despachamos as térmicas para socorrer o sistema hídrico. Por outro lado, fizemos uma interligação completa de transmissão de energia. Nós temos 106 mil quilômetros de linhas de transmissão, coisa que poucos países do mundo possuem. Se faltou energia no Rio Grande do Sul, ela pode ir do extremo norte do país para atender o Rio Grande do Sul e assim por diante. Portanto, não haverá racionamento nem este ano e nem adiante.